E aí, beleza? Meu nome é Ecia, seja bem-vindo ao canal Ecia Sousa e hoje nós estamos aqui para aprender a trabalhar com dual layers ou como chamamos também de camadas, né? Ou até dual voice, algumas empresas, alguns tecladistas chamam de dual voice que é a forma de você tocar dois timbres quando você toca uma tecla apenas do teclado. E eu fiz um review completo falando dessa máquina, então se você não assistiu o review completo e o vídeo demonstração clica aqui nesse card aqui que eu estou deixando para você. E esse vídeo tutorial que eu estou passando aqui é parte integrante de uma playlist completa de tutoriais do Cássio Privia PXS1000. Então se você quiser assistir toda essa playlist, eu estou deixando o link aqui na descrição. Inclusive esse canal aqui é voltado para assuntos de teclado, eu falo muito de teclado e tecnologia de música. Então para você ficar por dentro de toda a atualização, todos os assuntos que eu posto aqui no meu canal, inclusive dos próximos vídeos, já se inscreve no canal e ativa também as notificações. Bom, então é isso aí, vamos ao tutorial. Bom, vamos primeiro entender como é que funcionam as camadas. A Cássio chama essas duas camadas que a gente tem, você pode tocar os dois timbres juntos de Upper 1 e Upper 2. Upper 1 e Upper 2. Sendo que a camada Upper porque opera desde o ponto principal inicial do teclado até o final dele, tá bom? Então sempre que você escolher qualquer timbre, seja Piano ou Elec Piano, você está trabalhando na Upper 1, depois você vai para Upper 2. Para fazer a configuração é muito simples, tá? O que você vai fazer? Vai pressionar Grand Piano primeiro, Grand Piano e vai segurar. Quando você pressionar Grand Piano, ele vai esperar que você escolha um timbre, você vai escolher um timbre. Vamos pôr aqui um Piano, qualquer, vou pôr esse Piano, ok? E agora eu vou querer um Strings aqui, você vai ver que você está tocando Piano, tá bom? Só Piano. Então eu quero tocar Strings, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Elec Piano e vou escolher o Strings. Então agora, continua Piano. Tá vendo? Não tem Strings. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, vou pressionar Elec Piano, segurar e vou aqui no Dó 7. Tá? Então ele já ativou para mim, agora eu já tenho aqui os Dóis tocando junto. Esse é o que eu quero desativar muito rápido, o que eu faço? Aperta o cão dos dois, pronto. Tá vendo? Ele já desativa e já vai para o timbre inicial. E é isso aí! Você curtiu, gostou do tutorial? Então deixa um like, compartilha com seus amigos, favorite esse vídeo numa playlist, monta uma playlist lá, tutorial do PX-S1000, para você poder guardar todos os vídeos tutoriais que você assistir, inclusive esse daqui. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário aqui para mim. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, que você acessa o meu site e vou deixar mais esses dois vídeos. Um que é um tutorial dessa máquina e o outro onde eu estou falando de um outro assunto sobre teclado, beleza? Então até o próximo vídeo, aquele forte abraço, tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho